As autoridades francesas investigam a alegada utilização de substâncias proibidas pela equipa Arkea Samsic durante a volta à França em bicicleta este ano. De acordo com os médio-gauleses, ainda durante a prova, que culminou no domingo, foram realizadas buscas às instalações utilizadas pelos ciclistas da equipa, incluindo aquelas utilizadas pelo colombiano Nairo Quintana e pelo francês Warren Barguil. A Arkea Samsic já reagiu, confirmando que o número muito reduzido de ciclistas foi alvo das buscas no hotel no dia 16 de setembro. O diretor, Emmanuel Hubert, afirmou que sempre mostrou o seu compromisso com a ética e com a luta contra o doping. A Procuradoria de Marseille abriu um inquérito após a descoberta de vários produtos de saúde, incluindo drogas, que podem ser qualificados como doping.